Qual é o ponto da situação do trabalho? Quais são os trabalhos que já foram desenvolvidos agora? Olhando para o pessoal da função pública, agora temos habitações destinadas aos trabalhadores da função pública. Não sei se o Sr. Secretário já ponderou que algumas medidas no sentido de construir habitações ou residências para o pessoal das GESs, o referido pessoal, porque agora existem muitas situações injustas porque o pessoal do magistrado, aliás, elas contêm ainda pensões de aposentação e agora quanto à promoção, agora também tem que haver avaliação se a promoção só acontece em dois ou em três anos. Portanto, tudo isto tem a ver com a matéria. E agora, no que diz respeito ao cuidado de saúde, acho que é também possível equiparar com o pessoal da função pública. Agora, como a Sra. Deputada levantou, essa questão de saber qual é o ponto da situação. Eu queria que o Sr. Secretário pudesse, assim, oferecer uma resposta clara, porque os assistentes sociais já não têm moral. Se eles não conseguem defender-se, como é que eles conseguem prestar serviço à pessoa de saúde de Macau? Portanto, é muito importante. Nós temos que assegurar a justiça e a igualdade. Eu acho que o Sr. Secretário é uma pessoa muito justa e, portanto, acho que temos que dar garantia a esse pessoal. Eu queria saber a sua resposta consta. E poderia dizer que as pensões de aposentação dos magistrados são melhores. E, portanto, mas, segundo o Sr. Sentecedor, a providência é melhor do que a aposentação. Portanto, é também uma coisa muito... É que está só piada. Portanto, Agora, como a deputada Chan-Rong levantou essa questão clara, quais foram os trabalhos desenvolvidos? E também indicou quais são as tarefas que têm que ser feitas. Portanto, eu queria que o Sr. Secretário pudesse, então, partilhar connosco sobre isto. E, portanto, obrigado. Obrigado.